Hoje é o dia do circo, o Leandro vai estar apresentando Malabarismo, equilibrista Agora você joga a bolinha dentro do balde, um metro de distância Eita, mas pode pegar a bolinha e jogar de novo Ae, tudo acertado Agora vamos para a equilibrada Agora equilibrando o caderno Ixi, dois equilibristas na cabeça e no pé Isso, volta, Alejandro Ae, volta, vira, vira, virou